E aí galera, beleza? Aqui é o Maio e hoje com mais um vídeo. E hoje aqui galera, estou trazendo a gameplay de Call of Duty Modern Warfare no multiplayer, cara. Finalmente lançou esse treco aqui, eu já estou jogando, já lançou alguns dias. Eu demorei para fazer esse vídeo porque eu não estou me acostumando a jogar. Depois de ter se acostumado muito a jogar os futuristas, né cara? A gente ficou um tempão sem os CODs verdadeiros aí, né? A gente acaba ficando perdido quando volta para o COD de verdade, né? Acaba se perdendo na movimentação, em tudo, tá ligado? E o meu maior problema nesse jogo aqui está sendo os campers, cara. Na moral, tem muitos campers nesse jogo aqui, velho. Nossa, já comecei morrendo aqui, eu peguei a AK de primeira, talvez eu mude para outra arma aqui. Não, mas a... Nossa, já comecei mal, né? Eu vou mudar para a carabina porque ela é mais ágil, ela não tem tanto recoil. Tá, já levei um aqui, mas o jogo eu... Eu estou gostando bastante, o problema para mim são esses campers, cara. Oh! Samba aí na frente, né? Aí não tem nem como. Calma aí. Caraca, esperar melhorar a vida. Deixar os caras entrarem. Não, não entraram. Opa! Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Opa! Opa! Rapaz, eu tô meio ferrado aqui. Só eu que percebo isso. Ah, não tá mais aqui, velho. O cara tá aqui! Como é que eu não vi? Tá, mas tá bom. Vou dar um UAV aqui. Eu ia pegar na faca. Mas, não deu, eu errei muito tiro nele, cara. Nossa. Calma aí. Vamos ver. Não, mas eu tô gostando assim muito do multiplayer. Só não tô gostando do povo que tá jogando multiplayer. Obrigado. Toma essa facosa aí, seu trouxe. Eu espero que eu consiga gravar bem essa partida aqui, só pra enganar mesmo. Porque jogar bem eu não tô jogando não, cara. Não tô mesmo. Eu não tô entendendo a movimentação. Eu tô realmente boiando no jogo. Toma um helicóptero aí. Vamos lá. Mas assim, cara. Eu comprei esse jogo porque eu... Ai, caraca. Não, não, não. Achei que tinha matado, velho. Puts, grila. Se é o mal de quem costuma jogar, acha que matou e para de atirar antes da hora. Nossa, eu tô tentando entender de todos os caras. Eu não tô conseguindo fazer frag bom nesse jogo, cara. Meu KD deve estar 1.20. 1.10, sei lá. Porque eu não tô conseguindo dar sequência. Vamos, vamos. Pula, pula, pula. Mas, cara, é muito bom. A essência do COD, né? Você jogar o COD antigo e ver como é que é um COD de verdade. O COD antigo e o meu só matou um até agora? Sério isso? Eu quero ver esse cara. Deixa eu sair daqui, que essa arma que eu tô, ela não é muito boa pra ficar falando isso aqui não. Ah, os caras respawnaram aqui, os caras respawnaram aqui. Pula, 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 pula. É isso que realmente é ruim nesse jogo. O pulo, ele é muito lento. Ai, calma aí, eu morri. E a Bang, ela tá demorando muito. É porque eu não jogo uma passada. Então eu não sei como é que era. Eu joguei o MW2 e o MW3, mas o MW não. Aí eu não sei como é que era. Mas eu tô gostando bastante do jogo. Assim. E realmente agora a gente tem um COD de verdade pra jogar, né? Ai, me bangou, me bangou, me bangou, me bangou. Não, tá morto já. Vamos lá. Demorou pra matar esse ali, hein? Matador de reis. Calma aí. Cara, finalmente eu tenho um COD de pé no chão pra jogar, tá ligado? Tô me sentindo assim. E... Eu pretendo trazer uma série aqui jogando multiplayer. Igual eu fiz com o Black Ops 3. Só que o Black Ops 3 eu não dei continuidade porque eu tinha vendido o Max Box, cara. Então... Eu nem tive como dar continuidade a série. Trê, trê. Era muito bom isso. Ai, ai, ai. Dei as costas no campo de batalha, fiz errado. Mas... Assim, vocês tão vendo que eu tô bem noob mesmo. No jogo. Na verdade eu não tô, né? Eu sou. Tem uma diferença no verbo ser e estar. E eu sou ruim, não tô ruim. Mas... É, eu realmente boio na movimentação. Morre aí, trouxa. Ha, ha. Ai, eu me banguei de novo, velho. Caramba. Essa bangue, ela tá demorando muito pra... Pra te desbangar, se é que você me entende. Eu não sei. Como eu disse, eu não sei se era assim no... Eu não sei. Caraca, não morre, não? Eu não sei se era assim no da geração passada. Eles modificaram algumas coisas. Assim, eu vi os vídeos do coste da geração passada. O MW. E eu não... Eu não gostei desse novo tipo de menu, tá ligado? De interface do jogo. Isso aí eu não gostei no novo. Eu preferia que fosse o antigo. Acho que tinha que ser um remaster mesmo. Não um remake, tá ligado? Nesse caso. Mas... Eu só tenho a falar bem do jogo. Eu finalmente consegui até com uma gameplay mais ou menos aqui. Vamos... Eu acho que eu vou jogar mais uma, cara. Eu não sei quanto tempo que foi de gameplay, mas eu... Realmente, assim, meu comentário, eu acho que não tá muito bom nesse treco. Porque você tem que tá muito atento. No meu caso, eu não tô... Como eu não tô jogando bem. Eu tenho que tá atento demais. Porque senão eu boio mesmo. Dá uma olhada aqui no que eu liberei. Cadê? Esse aqui. Ah, o helicóptero chegando. Pô, eu já tinha ganho isso. É que... Ah, sei lá. Eu já tinha ganho o helicóptero antes. Mas tá bom. Eu vou deixar isso aqui mesmo. A águia é tradicional, né? Eu vou pular já direto pra próxima partida. É... Eu vou tentar botar nesse mapa aqui. Eu não gosto do District, não. Mas é isso aí, cara. É... Eu não recomendo vocês comprarem, cara. Eu não vou pular. Vou falar com vocês aqui. Eu não recomendo vocês comprarem o jogo. Porque tá muito caro. Eu comprei com o dinheiro que eu ganhei do YouTube, tá ligado? Fazendo os vídeos e tal. Então... Assim... Eu não recomendo... Quem... É... Realmente, assim... Não tem uma situação boa financeira. Ficar gastando dinheiro. 300 reais com o COD. Não recomendo, não. Pra ganhar o MW. Espera... É... Baixar o preço aí. Mas o jogo, assim... Ele tá muito bom. Joguei a história. Zerei a história. Tá muito bom. Gráficos belíssimos. Vale muito a pena. Mas... 300 reais eu não sei se vale. A não ser que você queira jogar o Infinity Warfare. Eu vou jogar bastante o Infinity Warfare. Não porque eu gosto. Mas também porque eu paguei, né? Então eu tenho que... Que jogar. Se eu não jogar, vai ser dinheiro jogar no lixo. Será que vocês me entendem. E eu sinceramente não achei que o Infinity Warfare tá tão ruim assim, não. Ele tá muito ruim, mas não tá tão ruim assim. Mas eu realmente vou jogar mais o... O... O MW. Com certeza, né? Vai aparecer... Cadê? Cadê os caras? Não, calma aí. Tá bom. Levei, levei, levei. Deixa eu sair daqui. Não é muito bom ficar ali, não. E eu tenho que ver se eu vou continuar fazendo a história do jogo, cara. Porque eu fiquei de fazer a história pro canal, né? E eu não sei se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Epa, eu taquei o que ali? Tá, o cara vai esperar que eu vá pra lá. Eu não vou, né? Deixa quieto. Vamos pro outro canto. Tem alguém vindo por aqui, provavelmente. Ouvi barulho de passos. Aqui em cima tem o que? É que eu tô também conhecendo os mapas ainda. Eu já joguei bastante, mas tô conhecendo os mapas. Caraca, tá demorando pra matar essa arma, hein, velho? Vamos, vamos... Vamos lá, vou lá no respaldo. O, o! Tá bom, tá bom. Cara, tá muito escuro a tela aqui pra mim, depois eu tenho que aumentar o brilho. Eu quase não enxerguei aquele cara. Nossa, nossa! Não, eu me ferrei todinho. O cara não tinha me visto, cara. Putz, grilo. Era pra eu ter recarregado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aparece, aparece. Ah, na hora que eu paro de mirar o cara aparece. Correndo, correndo. Opa. Toma aí. Ai, já era. Nossa, quase. Vamos ver se eles vão aparecer. Cara, o time dele tá tudo lá. Mas eu não vou lá, né? Ah, toma! Ai, 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 toma, toma! Caraca, granadinhas. Assassina, velho. Ah, é aquele perk, né? Que quando você morre, ele solta uma granada. Toma! Trouxa. Cadê os caras? Nossa, os caras são tudo camper, velho. São tudo camper. E é o que eu tô falando. O jogo tá com muito camper. Eu não tô conseguindo jogar bem por conta desses campos, velho. Tá muito ruim de... Pra mim de jogar. Opa! Onde eu coloco? Botar no meio do mapa, né? Mas eles devem ter em algum canto camperando. Vamos ver se vai matar alguém. Matar alguém. Levar alguém, vai. Não levou ninguém. Três aviões. Me dou uma rajada pra você ver como é que ficaram no seu canto. Me ajuda! Carinha do time. Quase morri aqui. Vamos lá. Eu vou pro canto que tá todo mundo, né? Venha. Venha. Vamos ver quem aguenta esperar mais. Opa! Eu aguentei. Oh! Toma! Helicóptero! Ih! Agora sim! Agora sim! Oh! Tem mais ninguém subindo não, né? Ai! O cara veio de trás! Nossa, velho! Ai! Tô 13 barra 2. Até que eu tô conseguindo jogar esse jogo. Essa carabina M4 é muito boa. Mas a AK também, ela é muito boa, cara. E realmente vale a pena jogar de AK. Ai! Não vai dar pra acertar aquele cara. Esquece. Aqui esquerda. Derecha. Opa! Quase mosquei aqui. Olhar pra cima. Tem o cara na escada. Vamos lá! Vamos lá! Cadê o cara? Cadê o cara? Passei direita. Passei direita. Eu tô ouvindo passos. Cadê os caras? É, dá mole aí. Ah, não chora não. Eu sou... Quer ser mais chorão do que eu? Deixa eu passar por aqui por trás. Galera, eu tô muito concentrado. Então me desculpe pelo meu comentário aí. Nossa, eu caguei nessa kill aqui, hein. Toma um UAV. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Relaxa. Cara, eu falei de camper, mas eu acho que as partidas estão muito estacionadas. Estranho. Não. Não. Eu tô ferrado aqui, hein. Ah, caraca, eu morri pra faca. Eu não acredito. Eu ia dar a volta, porque eu sabia que ia acontecer aquilo. Vamos lá. Estranho. Vai vir aqui. Eles estão tudo dentro de casinha, né? Estranho. Ai, 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 ai. Vamos. Mata alguém. Mata alguém. Esse mapa também não é muito bom, não. Pra... Pra isso. Putz. A gente tá ganhando, a gente tá ganhando. Caraca, caguei aqui nessa kill. Vamos lá. O bom é que a gente pega a munição do chão, sem precisar ter um perk, né? Que é muito bom. Oh. Eu tô ferrado, eu tô ferrado. Ah, cara, se eu não morrer, eu não acredito, velho. Eu não acredito, que desgraçado, cara. Tá bom, relaxa. Vamos ver, 19 barra 4, nada mal, muito bom. Ok, hein. Mas, como eu disse, vai depender da sua prioridade também. Se você acha que esse é o jogo que você tem que jogar, você tem que comprar, então. Porque, realmente, esse pra mim é o jogo que faltava pra geração. Um COD de verdade. Ih, chegou. Tá, vamos lá. Eu tô meio camperando aqui, né? Deixa eu sair daqui, pra eu não ficar nessa situação triste de camper. Ah, se eu não morrer, eu não acredito. Calma aí, que eu quero ver essa kill cam. Nossa, cara, você cagou muito essa kill aí. Cagou mais do que nas minhas outras todas aqui. Vamos lá. Opa. Vai aí. Ah, ganhamos. Eu não peguei a kill cam, porque eu fiquei com medo. Mas, tipo, eu acho que essa partida eu fiquei mais preso, sim. E é o segredo, cara. Porque se você... Ruxar, vai ter camper pra todo canto te matando. Infelizmente. O frag foi bem. Vamos ver aqui o do cara. Ah, eu passava lambida. Eu passava lambida. Ah, eu passava sim. E o cara tava me esperando, né? Cês viram. Ele tinha me visto também. Achei que ele não tivesse me visto, não. Mas aí tá bom. Vixe 3 barra 5. Melhor partida que eu fiz, eu acho, até agora. Desde que eu comecei a jogar. Mas é isso, cara. Foi bom, foi bom. Mini use. Liberei aqui. Show. Assim. Eu queria que tivesse aquela interface nostálgica. Mas não tem, né? Infelizmente. Mas eu vou sair aqui da sala. Tava até bom de jogar. Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Eu não gostei. E adicionando nos favoritos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí pra ficar ligado nas próximas novidades. Se vocês quiserem uma série de eu fazendo tipo um RTC aqui. Eu faço, galera. Mas é isso então. Fica na paz e até o próximo vídeo. Comentem aí se vocês quiserem, tá? Valeu!